O que é isso? Eu gostei da sua chave! Eu gostei da minha chave. Eu gostei da minha chave. Eu gostei de deixar aqui na minha chave. Eu gostei de deixar aqui. Ei, Beatrice. O que está acontecendo? Duas coisas. Primeiro, as minhas lourdes estão totalmente agindo. What? Ew, gross. Secondly, Mr. Hattrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. And he says he's going to give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is going to know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. Oh my God. Beleza, então. Entra na escola pela janela. Acho que tava escrito isso, eu não consegui ler tudo. Sobe, sobe. Tava apertando o quadrado pra pular. É bola que pula, tá? Nossa! Pulei ali no... No poste de luz. Sai, mulher! Cara, as músicas desse jogo são muito boas, cara. Beleza, eu errei aqui o lugar. Deixa eu ver. Ué, ele sobe aqui? Sobe. Ah, maravilha. Achei aqui. Vamos subir aqui pelo... Pela... 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 Pela grade. Que a gente precisa roubar o diário lá da mesa do professor, senão a gente tá ferrado. Que isso? Não vou pegar. Isso aí vai ficar depois, por secundaria... Secundariedade. Vê que eu acho que eu já peguei alguns elásticos. Dois, eu acho. Porque não é nada bom. Check the math room. O laborat... O... A sala de metanfetamina. Tarapã... Parapã... 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 Por que o cara tá usando lanterna, velho? Tá... Claro o bastante. Maravilha. Vai. Locket. Check the staff room. Beleza, então. Nossa. Nossa, pera. Acho que eu não posso ser visto, senão eles vão me expulsar. Pula aqui, vai. Isso aí, dane-se. Fuck the police. Fuck the police. Opa, me viram. Do nada, do nada, do nada, do nada. Tchau. É, negão. A gente precisa pegar as chaves, Spock, talvez. Ah, não, o diário. Ué, por que eu tinha que ir na sala de matemática, então. Sala dos professores. Esse novo garoto, Jimmy, é tão mal. Tem... Tem... Ahn... Dentes ruins, cabelo ruim, cheira mal. Tem uma má atitude. E ainda assim, tem algo sobre ele que está me... Me atraindo. Eu disse para o Bucky sobre como ele... Sobre como eu me senti. E ele não pareceu feliz. Ele não pareceu nada feliz. Isso me faz um pouco... Isso me deixa um pouco triste, porque Bucky... É... Um amigo tão legal. É... Tem sido um amigo tão bom. É... Friend... Friendzone ali pro Bucky. Eu odiaria pensar que... Alguma coisa ou alguém... Na vida dele não está tratando ele bem. É ela mesmo, tá ligado? Ah, já sei. Eu andei por ele hoje. E ele me olhou. Ele é um... Such a free radical. Não sei. Ele é tão radical. Sei lá. Como eu iria... Como eu iria amar... Parear os seus elétrons. Não é parear. Mas é tipo... Sabe quando os elétrons passam? Quando tem tipo... Pura atrita, tá ligado? Aí os elétrons passam pra... Equilibrar. Sabe que tem esses bagulhos aí. E vocês que estudam física vão saber melhor. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. É isso que ela está falando. Só o pensamento... Esse pensamento todo de... Ficar fazendo doce, química, orgânica. Com ele me deixa... É... É... Toda arrepiada, ela está falando. Se der. Comigo? É... Eu não sei se ela está falando de mim ou do Buck, na verdade. De mim, do time. Beleza, agora vamos dar o fora daqui. Muito boa a segurança da escola, viu? Ó, sensacional. Uma criança passou por todo mundo ali. Dane-se, tá ligado? Ah, estava aberto. Por que eu não entrei por aqui? Hum... Beleza, vamos devolver lá pra... Beatrice. Sai! Tare. Aí, Beatrice. Oh, aí você está. Você conseguiu? Boa trabalho, Jimmy. Muito bom, Jimmy. Beleza, então, pessoal. Passamos aí pra uma missão secundária. E a próxima missão, no próximo episódio, vai ser... Ela se chama... The... The... É, tipo... A eleição, eu acho que é... The Election? Eu não tenho certeza. Eu acho que é esse o nome, certo? Mas essa missão vai ficar pro próximo episódio. Só tem essa missão. Não liberou mais nenhuma depois dessa side mission aqui. Mas essa vai ficar pro próximo episódio. Sabe por quê? Porque isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir vocês. Pra me ajudar a conhecer esse vídeo. Saúde. E é isso aí, pessoal. Adeus. Tchau, tchau. Tchau.